Música É difícil de falar e de entender o que é você estar na rua, andando e acordar, amarrado no hospital, entubado, sem saber onde é que está. Naquela noite especificamente eu lembro de muita pouca coisa, o cérebro apagou todas as memórias. As pessoas se excedem e aí acontece um acidente. No acidente eu não lembro de nada, eu lembro de quando eu entrei no parque da cidade e depois nos dias de coma. O que falam é que eu parei na faixa de pedestre, fiz o sinal de vida, o primeiro carro parou, e eu comecei a atravessar a faixa e o carro vinha atrás desse carro que parou, estava a 120 km por hora, desviou do carro para não bater no carro e me atropelou a 105 km por hora. Indo para a Goiânia, com 47 passageiros, e naquela descida de sete curvas, o ônibus perdeu totalmente o freio, ele apagou. E para não cair no rio areia, eu bati na pedra, caí uns 4 metros depois e muita gente se machucou, mas ninguém morreu. Eu estava voltando de uma festa, tinha bebida no dia, voltando para casa, eu deixei um amigo meu na casa dele, na Asa Sul, depois peguei o eixão aqui em Brasília e dormi no volante. Bati o carro, fui parar em coma. O acidente de trânsito, por menor que ele seja, em termos visuais, ele traz sempre algum impacto, desde o impacto psicológico até o impacto físico. Então, os traumas que vêm para a clínica de reabilitação mais comum são fraturas, de um modo geral, especialmente as de bacia e de fêmur. Além disso, algumas lesões de nervos periféricos acontecem, por exemplo, muito em acidentes que envolvem bicicleta ou moto. Fora isso, os traumatismos cranianos, que são muito comuns, desde as concussões mais leves até traumatismos mais graves, com sequelas mais graves. E aí as sequelas podem ser desde cognitivas mesmo, até sequelas comportamentais, ou sequelas na fala, na capacidade de escrita, na capacidade de deglutição. Então, são sequelas variadas, né? Foram dois meses de UTI, seis meses de hospital, sete cirurgias, traumatismo craniano, fratura exposta, 20 dias em coma, sete bactérias hospitalares e eu perdi 30 quilos e fiquei tetraplejo. Eu tive uma lesão no tronco do plexo braquial direito, então eu não tinha o movimento do braço, eu não levantava o ombro, eu não fazia um monte de coisa e eu tive a lesão no primeiro neurônio motor do ciático da perna esquerda. Decorrente a isso, eu fiquei com monoparesia, hoje em dia eu sou, eu não consigo correr, eu não consigo pular, tem algumas coisas que eu não consigo realizar, sou, dentro da legislação brasileira, considerado deficiente físico. As sequelas, elas podem ter reversão parcial, né? Ou completa. Você pode reverter completamente, mas muitas vezes você tem uma reversão parcial, né? Você melhora, mas você não consegue que a pessoa volte ao que era antes, por exemplo. Tem sempre, vai ter sempre alguma deficiência. Nós temos excesso de velocidade como principal causa. Junto ao excesso de velocidade, a gente tem ultrapassagem devida, uso de, a influência de álcool, né? No ato de dirigir. Então, são esses três, juntando com a falta de itens de segurança, que eles somam uma quantidade considerável de acidentes e de óbitos, né? As pessoas sempre acham que não é com elas. Essas coisas só acontecem com as outras pessoas, porque elas acham que eu sou uma pessoa normal, eu dirijo muito bem, eu sei o que eu estou fazendo. É sempre assim, né? É só um segundinho que eu vou ver o meu celular, ou é só um segundinho que eu vou mudar a estação de rádio. E isso afeta. Na verdade, a gente nunca acha que a gente vai ser causador de um acidente de trânsito, de um acidente de uma gravidade como o meu acidente, né? Eu sei dessa responsabilidade, eu sei do que é ter esse mecanismo, essa ferramenta incrível que é um carro que pode nos levar e nos trazer aonde queremos, né? Mas sei também da importância que ele tem, da responsabilidade que eu tenho nas mãos, que aquilo pode ser uma arma. Por isso, nós mudamos o enfoque da nossa campanha, exatamente porque as pessoas já não estavam se importando mais com as campanhas onde se mostra acidente, onde se mostra vítimas de trânsito. Elas acham que aquilo não é com elas. Então, o que nós quisermos fazer com essa campanha nova é dizer que pessoas boas, elas também podem matar. O que nós precisamos é que as pessoas falem de trânsito, reflitam sobre o trânsito e aí desenvolvam esta percepção do risco. Saber que fazer uma ultrapassagem no local errado, andar acima da velocidade, que são basicamente os erros mais graves, ao entrar no carro, coloque o cinto de segurança, ele está ali para te proteger, vai colocar uma criança dentro do carro, vê se está com o dispositivo correto que vai trazer segurança para ela. Porque essa falta de percepção é que é o grande problema. E as campanhas, quando polêmicas, fazem as pessoas pensarem, refletirem. A imprudência ainda é um fator determinante para a quantidade de acidentes, quantidade de mortos. Soma-se a isso, a questão de condições do veículo, condições da rodovia, mas temos sim como um dos principais fatores a imprudência, o elemento, o condutor como elemento principal desse problema. Às vezes para você procurar uma carga, buscar uma carga, você não dorme. Você, como a gente fala, engole a lua, passa a noite dirigindo para estar cedinho naquele local para pegar uma carga. Então, quer dizer, você não dormiu, você está cansado, seu corpo está ali cansado. E quando o sono vem, não adianta você brigar com o sono. Quando ele vem, ele te pega de surpresa e o acidente acontece mesmo. Então, isso já é imprudência da gente. Totalmente imprudência. Síndrome de super-homem. Eu sou outra pessoa, eu sou diferente daquele cara que sofreu um acidente. Geralmente, a alcoolemia está associada também ao excesso de velocidade. O motorista, quando está dirigindo sob efeito de álcool, ele perde um pouquinho da noção de velocidade, de distância, do perigo que ele está gerando. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o motorista flagrado no bafômetro, antes da alteração no Código de Trânsito Brasileiro, em 2012, deve ser julgado conforme a lei vigente à época. O entendimento foi aplicado em duas decisões que reformaram acórdãos que haviam absolvido motoristas com base na lei seca. Antes da alteração da lei, caracterizar o delito dependia apenas de estar comprovada por meio do bafômetro ou do exame de sangue, a concentração de álcool no sangue do condutor acima dos limites de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Nos dois casos, os recursos foram apresentados pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado. Nas duas ocasiões, o TJ Mineiro havia absolvido os motoristas, alegando que para a configuração do crime de embriaguez ao volante, além da prova de que o motorista dirigia alcoolizado, se exigia a demonstração de que a conduta gerou uma situação de risco. Entretanto, no STJ, os acórdãos foram reformados. De acordo com o Tribunal, à época dos ocorridos, a lei vigente exigia apenas a comprovação de concentração de álcool por litro de sangue. Dessa forma, realizado o teste mostrando que o motorista foi flagrado dirigindo com a concentração de álcool no sangue superior ao que a lei permite, não seria possível a absolvição. A afirmação foi da desembargadora convocada em um dos casos, Alderita Ramos de Oliveira. Quando um condutor se recusa a realizar o exame do etilômetro, ele está cometendo uma infração e ele é alertado sobre isso. O agente de trânsito, o senhor sabe que ao se recusar, o senhor está cometendo uma infração. E aí já não tem mais nada a ver com o fato dele estar ou não estar sob efeito do álcool. Ele está cometendo uma infração, assim como ele estaria se estacionasse no local não permitido, se andasse acima da velocidade. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Sempre que eu escolho correr porque estou atrasado e tal, eu sei da responsabilidade que eu estou assumindo, porque eu fui fruto de uma irresponsabilidade. Hoje, no Brasil, há estudos do IPEA que colocam na casa dos 55 bilhões, que são as perdas que o país sofre por ano com os acidentes de trânsito. Então, assim, é uma preocupação humana, é uma preocupação social, porque muitas famílias perdem os seus entes. Agora, é também uma preocupação econômica, porque os prejuízos que são trazidos, colocados na conta do país, são muito grandes por conta do trânsito. Segundo pesquisa do IPEA, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, apenas em 2014 ocorreram 170 mil acidentes em rodovias do país. Em média, um acidente em rodovia federal custa à sociedade 72 mil reais. Quando avaliados os acidentes nas rodovias federais, estaduais e municipais, a estimativa gira em torno de 40 bilhões de reais por ano. Em 2015, foram pagas 652.349 indenizações pela seguradora Líder DPVAT por acidente de trânsito em todo o Brasil. O valor das indenizações durante o ano da pesquisa chegou aos 3 bilhões 381 milhões de reais. Você pensa, eu vou. Como é que vai ser minha volta? Será que eu vou chegar? Porque a estrada está muito, muito turbulenta, muito difícil de dirigir. Muito assalto, muita batida, muito buraco, muito tudo. A gente tem uma série de fatores a ser observado em motoristas profissionais. Nós temos o cansaço físico, a condição do motorista, nós temos a falta de atenção, nós temos a imprudência também. O caminhoneiro precisa do serviço para cuidar da família, pagar tudo. A gente acaba tendo que tomar alguns remédios bem prejudicial à saúde. A gente tem que tomar para não dormir. Então, ele acaba, o sono vem, aí você amolece, aí a causa, né? Acidente. Em 2016, foi a julgamento na terceira turma do STJ, o caso da transportadora que perdeu o direito de receber indenização da companhia de seguros, porque o acidente foi causado por motorista da empresa que estava dirigindo embriagado. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou que, segundo o artigo 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato. Para ele, a configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado encontra-se alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais. As regras de trânsito nada mais são do que regras de convivência cidadã. Todas elas indicam o respeito ao próximo, o entendimento de que todos nós precisamos seguir algumas regras para vivermos em sociedade. É importante lembrar que o motorista profissional, geralmente, ele anda com veículos maiores, mais pesados, e ele anda em conjunto durante esse período com motoristas que não estão acostumados com a rodovia. Motoristas amadores, que saem para a rodovia durante somente as férias e que, por vezes, não tem o traquejo de andar em rodovias onde se tem velocidades maiores, outros veículos. E acaba com um desrespeito mútuo. O motorista profissional não respeita o motorista amador e o motorista amador, por vezes, também perde essa noção que ele está ali em conjunto com outros motoristas. Eu vejo muito acidente, sim. Carro pequeno, os próprios colegas da gente também, prudente, às vezes corre demais para buscar uma carga, porque às vezes é comissionado, né? E acaba acontecendo um acidente. Em 2016, a sexta turma do STJ julgou a ação penal contra um motorista de caminhão flagrado pelo bafômetro com álcool no sangue. Ao analisar o recurso, os ministros entenderam que dirigir com a concentração de álcool acima do limite legal já configura crime, independente de a conduta do motorista oferecer risco efetivo para os outros usuários da via pública. De acordo com o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a Lei nº 11.705, de 2008, em vigor quando houve o flagrante do motorista, já havia retirado do Código de Trânsito Brasileiro a necessidade de risco concreto para caracterizar o crime de embriaguez ao volante, o que foi reafirmado pela nova lei de 2012. A Lei nº 12.760, de 2012, conhecida como Lei Seca, endureceu as regras para quem é flagrado dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica. O artigo 306 considera crime a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Além de penalizar, ela possibilita que vídeos, relatos, testemunhas e outras provas sejam consideradas contra o motorista, observado direito à contraprova. O Brasil está entre os 25 países do mundo que estabeleceram a tolerância zero para o consumo de bebida alcoólica por motorista. A condição da via também é um dos fatores que pode causar acidente, assim como a condição do veículo, a condição do próprio motorista. Quando detectado que é a condição da via que causou aquele acidente, a rede é acionada, a rede de parceiros, de instituições responsáveis é acionada para que aquela condição da via seja ou minorada ou extinguida, aquela má condição. Então, a gente faz isso antes das operações, quando a gente detecta os pontos críticos e pós-operação, quando a gente detecta aqueles outros pontos críticos. De repente, você vê um buraco, quer puxar o caminhão, de repente, se você puxar o caminhão de uma vez, a carreta, se ela desgovernar, ela te dá um L, você tomba, você desviando do buraco, pode vir outra carreta de lá para cá, você bater de frente. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Sempre que há um número significativo de ações, ações efetivas, nós temos uma redução na acidentalidade. O mais claro disso aconteceu em 1998, que foi a instituição do Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos nos dois anos seguintes uma redução significativa da acidentalidade. Uma taça de vinho pode não fazer bem naquele momento. Mudar a estação do rádio pode não fazer bem naquele momento. Pode distrair, ultrapassar numa faixa contínua. Também pode. Pessoas de moto que andam sem capacete ou que excedem velocidade, mesmo em carro, pode acontecer e causar um acidente. Onde ela pode morrer, outras pessoas podem morrer, se machucar, se ferir. Ter uma formação do condutor que seja sólida. Que nós tenhamos certeza que ele conheça, não só as regras, mas que ele entenda a responsabilidade dele. Nós temos mecanismos que permitam que a fiscalização aconteça. Nós temos mecanismos que façam com que nós retiremos aquelas pessoas que não estão preparadas para transitar, para conduzir um veículo com segurança. E fazer investimentos na área de educação associados a investimentos na fiscalização. Porque muitas das vezes, as infrações acontecem, infrações que levam ao acidente, não por desconhecimento da regra, mas pela decisão tomada de não cumprir uma regra que sabiam que deveria ter sido cumprida. Você vai sair por uma viagem, será que aquele veículo tem condições de fazer essa viagem? Será que todos os itens, freio, luzes, os líquidos de arrefecimento, os pneus, será que ele tem condições de fazer essa viagem? O segundo também é o motorista. Será que o motorista tem condições de fazer essa viagem? Será que ele tem o conhecimento necessário para fazer essa viagem? Será que ele tem condições físicas e psicológicas para fazer essa viagem também? E por último, a própria rodovia. Você conhece esse caminho? Você sabe se ele também tem condições para que você trafegue até chegar ao seu período? Você conhece os pontos de parado, os pontos críticos daquele caminho? Então, isso é importante. Pelas estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de um milhão de pessoas morrem todos os anos nas estradas do planeta, o que representa 3.400 mortes por dia. Em 2014, no Brasil, segundo o registro do Sistema de Informação de Mortalidade, 43.780 pessoas foram vítimas fatais de acidentes de trânsito. Se você emprestar o carro para alguém e essa pessoa se envolver em um acidente de trânsito, saiba que tanto o proprietário quanto o condutor podem responder solidariamente pelos danos à vítima. Esse é o entendimento da terceira turma do STJ. No julgamento de um caso em 2015, o dono do veículo queria afastar a solidariedade, afirmando que não teve contribuição para o acidente. Mas a corte entendeu que o automóvel é um instrumento causador de risco e o proprietário que cede o veículo responde pela escolha a quem emprestar. Ou seja, tanto o causador quanto o proprietário devem ser responsabilizados. O que eu busco hoje é ser uma pessoa mais consciente, passar essa realidade para todo mundo que está ao meu alcance. Eu critico muito se algum amigo meu bebe e dirige. Se tem aniversário de alguém e a pessoa vai beber, eu me ofereço para dirigir para ele como presente de aniversário, digamos assim. para que ele possa beber tranquilamente, voltar para casa tranquilamente sem ficar com nenhum risco de sofrer um acidente. Conscientizando as pessoas de que essas pequenas infrações que nós julgamos que sejam pequenas, quem é que quando toca um celular, quando está no carro, não pega o celular para olhar? Isso daqui já é suficiente para que você cause um acidente. As pessoas têm realmente que enxergar esse momento. Está dirigindo, esquece. Não tem celular, não tem rádio, não tem coisa nenhuma. Você tem que ir dirigir. O simples fato de você prestar atenção no seu ato de dirigir, prestar não só atenção, mas respeitar esse ato, nós teríamos aí pelo menos metade dessas vítimas poupadas. Então, ainda a imprudência é um fator preocupante. Todas essas ações, o exame toxicológico, a obrigatoriedade de se submeter ao teste do etilômetro, a obrigatoriedade do simulador, um programa de formação do condutor que deixe bem clara a questão cidadã, a obrigatoriedade de respeitar o próximo, são pequenas ações que, em conjunto, nós temos certeza que ela trará como resultado a redução, lá no final da linha, desse índice de mortes no trânsito que nós temos. É aquele negócio, a história de olhar o copo cheio e o copo vazio. Eu sempre tento olhar o copo cheio, em vez de enxergar que eu posso nunca mais jogar futebol, nunca mais andar, nunca mais subir uma escada. Eu prefiro enxergar que o que eu posso fazer com o que o acidente me trouxe. Ser um cara mais carinhoso, um cara que enxerga melhor o presente, que dá mais valor à família, que, apesar de eu não subir nenhuma escada, já conheceu 17 países, que, apesar de eu não ser jogador de futebol, na mesma Olimpíada do Neymar, eu ganhei a minha medalha. Então, eu prefiro enxergar essas coisas. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri